Olá queridos, é uma alegria estar mais uma vez aqui para compartilhar com vocês a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre obediência. No livro de Josué, no capítulo 1, e nós vamos ver alguns versículos do 1 até o 9, mas o 1 diz assim, Não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Há uma frase que diz assim, Trabalhe como se tudo dependesse de você, e ore como se tudo dependesse de Deus. Falar sobre obediência implica reconhecer o quanto dependemos de Deus e o quanto é importante que façamos o nosso papel em optar por excelentes escolhas. A vida nunca foi fácil e nunca será para ninguém, mas o que determina o sucesso na caminhada da vida é valorizar a família, os estudos, a própria vida em si, a fé em Deus, os valores, a fidelidade, a essência. Além disso, precisamos de foco naquilo que realmente desejamos e determinação para avançar e chegar lá, mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, reveses e situações inesperadas. Obediência implica em entender que Deus está no controle. O texto bíblico fala que Moisés, servo de Deus, que liderou toda a nação a uma nova vida, ele havia morrido. Imagine um povo sem liderança. Provavelmente estariam perguntando-se, E agora o que faremos? Quem nos guiará nesta nova terra? Estamos em época de Copa do Mundo e todos nós vimos nos dois últimos jogos da seleção brasileira, na Copa de 2014, jogadores desesperados, sem direção, tentando se ajudarem um ao outro, se orientarem, porque tinham desacreditado na liderança do seu treinador. Que triste isso! Os jogadores, eles perderam o foco e, consequentemente, se perderam na desobediência. Diz a Bíblia, lá no livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 14, olha lá o que diz, Não havendo sábia direção, sabe o que acontece? Cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. O próprio Deus orienta Josué, que fora discípulo de Moisés, dizendo, Dispõe-te agora e vai. A orientação divina, ela é clara quanto a quem é chamado. Quem é o chamado? Josué. Como? Esforça-te para que te passe essa terra que eu te dou. Obediência nos leva a entender qual é o foco principal. Será que há melhor respaldo para a vida de todos nós, do que obedecer a palavra e crer na promessa do próprio Deus? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Disse Deus a Josué. O nosso Deus é tão claro, tão específico, que não somente nos chama, mas também capacita e nos acompanha para o propósito que nos tem determinado. O lance aí de avançar, enfrentar desafios faz parte do currículo da vida. Assim tem sido com a nossa família. Então tenha fé, vá em frente, invista em você, porque você é o maior acionista da sua vida. Mas lembre-se de obedecer Deus durante a caminhada. Ele sabe o que é melhor. Obediência nos leva a caminhar com fé frente aos desafios. Alguém já disse, o pior fracasso não é errar, mas sim desistir. Nosso texto reforça várias e várias vezes as palavras. Seja forte, corajoso, tenha em mente seus valores, não se desvie deles, tenha fé, não temas, siga a verdade, obedeça a palavra e será bem sucedido. Nesta vida, para se pisar no solo da conquista dos excelentes propósitos de Deus, temos que observar e viver segundo estes princípios, se não nada feito. Na vida da minha família, passamos por várias situações. Um começo muito humilde, o milagre na vida das nossas filhas, o desafio de buscar um futuro melhor, investindo todas as nossas economias num projeto onde éramos inexperientes e novatos no ramo óptico. Porém, Deus nos abençoou. A obediência sempre nos direcionou na vontade e dentro dos planos do Deus fiel. Josué 1.8 diz, Lembre-se, a obediência, ela protege. Eu sou Suzana Lancaster e o meu desejo é que você seja obediente ao seu chamado e não se esqueça, a obediência protege. Deus te abençoe.